É uma técnica muito mais rica, muito mais vasta do que simplesmente o vácuo. Fala galera do Integral TV, Lala Brusque na área, atleta wellness da Integral. E hoje, sem muita delanga, eu vim aqui pra ensinar você a fazer vácuo. Então, bora entender o que é o vácuo e quais são os benefícios dessa prática. Bom, o vácuo é uma pequena parte do LPF, Low Pressure Fitness, que é uma técnica muito mais rica, muito mais vasta do que simplesmente o vácuo. Engloba uma sequência de respirações, uma sequência de posições e demanda um pouquinho mais de técnica e explicação. Então, pra você que vai começar agora, o vácuo já vai ser super eficaz e eficiente. Se você tiver constância e fazer todos os dias, apenas 5 minutinhos já é o suficiente. E se a gente parar pra pensar o que é o Low Pressure Fitness, o LPF, são técnicas e manobras pra diminuir uma pressão intra-abdominal. Que pressão é essa? De ar, que a gente armazena e estoca quando fala, quando come, quando bebe. E isso vai causando uma pressão, uma desorganização da estrutura original dos órgãos e muitas vezes estômago alto, diástase, enfim, inúmeras complicações que a gente pode ter por esse excesso de pressão. Então, antes da gente querer fazer a sucção, que é o vácuo propriamente dito, é muito importante que a gente tente eliminar essa pressão intra-abdominal. Como a gente faz isso? Com expirações longas. Então, eu sempre falo, 5 inspirações e expirações. Então, a inspiração vai ficando cada vez mais curtinha e a inspiração cada vez mais longa. Quando a gente inspira, as costelas afastam e aqui enche de ar. O que a gente tem que fazer? Tentar fechar a costela e soltar o ar, soltar o ar, soltar o ar. Quando você achar que soltou tudo, você solta mais um pouquinho antes da gente tentar entrar com a técnica de sucção, que é o vácuo propriamente dito. Então, vamos lá. Bom, quando você chegar nesse momento, onde você tiver certeza que já expirou tudo o que consegue, a gente vai entrar com o movimento de sucção. O que é importante que a gente saiba nesse momento de sucção? O movimento de sucção trabalha o transverso do abdômen, que é uma última camada dos músculos abdominais. Atrás do reto, que é esse que a gente sempre vê e quer sempre ver, que são os gominhos. Lá no fundo tem a última camada. E nessa camada, a gente não consegue trabalhar com exercícios abdominais comuns que a gente faz na academia. Por isso que o vácuo é muito importante, porque ele fortalece essa musculatura que fica em cima dos órgãos. Então, essa desorganização dos órgãos volta, regride e tudo volta ao normal. Então, ajuda desde o intestino, estômago alto, diástase causada por maternidade, entre outras coisas. Então, vamos pensar como você vai criar essa conexão neural em ativar esse músculo. Sabe quando a gente está na academia e fala foco? Foco é direcionar o estímulo neural. É pensar no músculo, no grupamento muscular qual você está trabalhando, para estimular e direcionar estímulos para lá. Agora, como você vai trabalhar e ativar o transverso do abdômen? Vai de cada um. Existem várias formas que eu posso te explicar. Como, por exemplo, você pode pensar em, de repente, tentar colar o umbigo nas costas ou abrir as costelas, igual quando a gente faz a inspiração, só que sem deixar o ar entrar. Porque após você fazer a expiração e travar o abdômen quase que contraído, você tem que ficar em apneia, não permitir a entrada do ar, para aí sim a gente fazer a sustração e diminuir essa pressão intra-bidominal e ter melhoras, como todas essas que eu já falei, de astas e estômago alto e também a linha de cintura, que é um dos maiores objetivos de quem pratica a vaca. E quando a gente fala em afinar a cintura, a gente sabe o quão isso tem sido cobrado e importante no meio do fisiculturismo. Então, para todo mundo que é atleta, mulher ou não, homem, também é muito importante preservar linha de cintura. E conforme vão fazendo preparações e off-seasons e comendo muito, é normal. Principalmente durante treinamento, treinamento de força, você vai acumulando. Então, o vácuo, ele é recomendado para todo mundo, com exceção, claro, de quem está grávida. Por que será, né? Né? Bom, agora que você já sabe que precisa expirar bastante para diminuir essa pressão e que você precisa ativar essa musculatura com uma certa consciência que você vai desenvolver, talvez você se pergunte, quando fazer, quanto tempo fazer, qual posição fazer. Então, vamos lá a todas essas dúvidas. O melhor horário para praticar o vácuo é o horário que você acaba de acordar. Cinco minutinhos já vai ser o suficiente. E você vai lá, coloca no relógio, cinco minutinhos. Inspira, inspira, inspira. Travou a apneia, faz o vácuo. Não se desespere em manter muito tempo. É como se fosse um exercício de abdômen. Você não fica o tempo todo em isometria. Você não se preocupa muito com a isometria. E sim com a contração eficiente. Então, que nesses cinco minutos, você faça vários movimentos de sucção. O tempo que você conseguir, volta a respirar, controlando o abdômen. Alerta, alerta, importante para um dos erros mais comuns de quem pratica vácuo. Tenta segurar por muito tempo. E quando volta e libera entradas de ar, causa efeito contrário. Expande o abdômen. Então, muita consciência na hora de voltar a respirar após o vácuo. Bom, precisa ser jejum absoluto? Não, não precisa ser jejum absoluto quando você acorda. Desde que você não esteja com o estômago cheio, você pode tentar fazer a prática ao longo do dia. Conforme você for criando hábito e essa prática for ficando mais comum, vai ficando mais fácil. Com certeza, você vai fazer ao longo do dia com mais facilidade, não só em jejum. Quanto a posições. Olha, varia muito de pessoa para pessoa. Porque é muito importante que você tenha essa consciência neural em ativar essa musculatura. Então, talvez, existam algumas posições que fiquem mais fáceis para você. Eu sempre, assim, observo que as pessoas têm mais facilidade em fazer quando tem apoio. Seja apoiando sentada, seja em pé com apoio no joelho, ou usando uma mesa ou qualquer outra coisa de apoio para os braços. E por que eu falo tanto de vácuo e insisto tanto para as pessoas aderirem a isso na vida delas? Porque o vácuo você pode fazer em qualquer lugar. Você não precisa ir para a academia, você não precisa de um personal. Você pode fazer quando você quiser, a hora que você quiser. Você só precisa de você mesmo. Um pouquinho de dedicação e empenho. E os resultados virão, acreditem. Muitos seguidores que começaram a prática me relatam diariamente os benefícios do vácuo. Seja para, acreditem, prisão de ventre e até linha de cintura. Então, o que eu recomendo é que você acorde amanhã e bote em prática tudo o que você aprendeu hoje. Aproveitando a deixa do assunto, linha de cintura, vou falar para vocês outra coisa que às vezes a gente não presta muita atenção e faz muita diferença. Não adianta muito a gente todo dia estimular e trabalhar e fazer vácuo para diminuir essa pressão intraabdominal. E logo depois ir lá no treino e perder essa consciência de manter essa musculatura contraída e ativada. Que é o que a gente chama de Bracing. Então, eu já estou adicionando um extra no vídeo de vácuo. A manobra de Bracing, que é quando você mantém essa musculatura enrijecida, contraída. E de forma que você consegue estimular e direcionar o estímulo para o músculo alvo. Porque se você não mantém essa musculatura estável do jeito que ela precisa ser contraída, você acaba dispersando muitas vezes força e energia em lombar, abdômen. A gente vê muita gente fazendo leg sem controle abdominal. Então, aquela diastas e agachamento. Então, é muito importante que isso que a gente faz de expirar e travar, a gente consiga incrementar no nosso treino diariamente. Para que a gente consiga cada vez mais controlar essa pressão e não sofrer desse mal de diastas e agachamento. Bom, agora que você já sabe tudo sobre vácuo e vai começar a praticar, vou deixar ainda duas dicas de exercícios de abdômen que você pode fazer na academia e que vai te dirigir essa consciência de vácuo e também de bracing. Então, fica agora os dois desafios. Não esquece de se inscrever no nosso canal, dar joinha e compartilhar com os amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.